A CIDADE NO BRASIL 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 Vários projetos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DOMAGURA A CIDADE NO BRASIL Mengenziu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma das coisas Eu não concordo Aqui na comunidade É que o povo é desunido Às vezes a gente Altura Aventions Eu posso dizer que o pessoal daqui não é desunido, porque quando precisa realmente de fazer um movimento, alguma reivindicação, a maioria sempre está pronta para fazer alguma manifestação. Claro que tem aqueles que ficam contra, não é de acordo, mas eu sou de acordo a dizer que a população é unida nessa parte aí, porque muitas vezes a gente diz que é desunida, mas na hora que é para fazer alguma coisa, o pessoal está junto com a gente. Esta associação tem na diretoria eu, José Carlos, como presidente, nós temos também a Maria Luísa, Francisca, Maria Aparecida da Silva e Maria Aparecida da Silva Lima, Maria das Graças, Maria do Socorro, Maria do Espírito, Aldenora, Raimundo, popular Raimundo Velho, Erilda e Ednet. O namoro aqui antes, assim nesse tempo antigo, como é que era o namoro aqui na comunidade? Rapaz, o namoro daqui nesse tempo era diferente de hoje. Por que que era diferente? É porque naquele tempo as mulheres eram mascadas, hoje em dia as mulheres sobrem nos homens, aí eu não coloco. Mas no que os homens não querem, elas estão arrodiando, bora. Bora pra cá gente, bora pra cá. Eu, no dia que eu venho aqui no meu terreiro eu mando embora. Eu sou, eu sou positivo. Tá certinho. Bora mais, se eu souber eu digo. Se eu souber eu não digo nada. Você sabe quanta história que aconteceu aqui no Cocalinho? Aquela briga da Novo Horizonte com o povo aí. Naquele tempo, naquele tempo o negócio aqui foi pesado. Você participou também? Não, eu não fui não, mas os outros foram. Foram lá um bocado, pararam os trator lá, os cabos deixaram os trator lá e foram embora. No outro dia tornaram-se de novo, os trator chegou, os cabos foram de novo, os cabos deixaram os trator, correram. Até quando o Gema, o Gema, como é o diabo, o Dema, o Dema, o que era gerente lá, pegou, foi para a Aguaína. Quando deu festa chegou com umas polícia aí. Vocês querem parar o trator do ONU agora vão. Ninguém foi. Mas eles foram embora, no dia que eles começaram de novo, eles tornaram-se de novo. Aí eles ficavam a correr tudo de novo. Aí foi que eles chamaram para fazer uma coisa para dividir aquilo lá. Aí aquilo lá ficou. Mas agora já está tudo cercado de novo, né? Já está tudo cercado de novo, mas é no mesmo lugar onde eles deixaram. Quem cercou para cá foram vindo do Bira, compraram aí a terra dos homens, do pessoal e cercaram. Foram vendendo, foram indo embora. Foram vendendo, foram vendendo e acabando com tudo. Hoje está sendo dos moleques do Bira. Eles ficam maravilhosos na comunidade naquele tempo sem energia. Ah, tinha a energia do motor. Mas quando você chegou para cá não tinha energia de energia? Tinha não, tinha não. A energia que nós tínhamos aqui era só a lamparina. Mas depois o Palocídio, foi o Palocídio, foi. Mas foi o Palocídio que botou energia aqui. Aí me orou. Vou botar aí. Pode, né? Vou pegar a dor. E aí o povo rezava com o jeito que morria, né? Aí rezava com os santos. Botava o santo e rezava a noite toda. E andava tirando o quê? Tirando o quê? Rezada, a divindade. Rezada, a divindade. Tudo isso acontecia por aqui. E você participou de... Você arrastava aqui quando aconteceu esse conflito contra o povo da Novo Horizonte? Esse conflito do povo da Novo Horizonte que a gente está aqui. Você arrastava aqui? É do senhor? Eu estava aqui. Você arrastava lá, esse conflito? Lá no negócio? É. Estava não. Eu mesmo não fui lá não. Os homens daqui foram. O conflito foi muito grande. De repente, nesse tempo, o João Cabechão estava aqui. Ele também era incertante. Como era o dia? Olha, Zé. Então é o seguinte. É que essa dança do Lindor, isso é coisa de antiguidade, sabe? Posso dizer. Porque quando eu me entendi que eu era menino, já existia o Lindor. Aí eu fui vendo o Lindor como era que saiu. Então, minha mãe brincava. Outras pessoas da idade dela também brincavam. Então é o seguinte. Já dançava Lindor. Dali eu peguei o espaço e o menino meu já pegou o espaço e trouxe. Era até hoje aquilo. Está entendendo? Já trouxe o Lindor até aqui. Mas é o seguinte. Eu aprendi esse negócio com o menino. No tempo de o menino, já existia o Lindor daquele outro povo mais velho. Era a cultura. E eles diziam que era a cultura dos escravos naquele tempo. Quando os escravos saiam, eu brincavam. Não era aquilo. Era o Lindor. Era um pagode, essa coisa qualquer. Entendeu? Não. Era no festejo de santo rei. Do divino. Qualquer santo que festejar naquele tempo. Não tem cabelo. Era a noite toda dançando. Você mesmo já dançou o pagode? Mas tinha um dia, mas tinha um dia em baile. O papai não deixava nós dançar o baile, não. Queria que vocês não dançassem o baile, não, dançando o agarradinho. Não, era só o pagode. Já de muito passado, muitos tempos, foi que ele deixou. Não, eu vou chegar lá no baile mesmo. Aí pra dançar o agarrado só o Lindor mesmo. Nem o agarrado era uma revocentura não, senhor. Era aqui na rua pra comprar. É de longe. Era aqui, ó. Era depois do passado tempo que foi mudando. Foi mudando. O povo vai ficar agarrando. Na época do festejo, Aldenura. Vocês cantavam a música pra levantar o mar, não é? Era pra levantar o mar. E aí como que era essa música? Você ainda lembra aí? Eu lembro um pouco. Eu acho que eu me lembro um pouquinho. Eu era criança, mas eu não lembro. Quer dizer que você começou a acompanhar quando de criancinha tu já começou a vir, né? Eu já via as festas, a mãe lá no... Levantando o mar lá na casa do pai, do meu avô. Só que na hora que tava levantando, ela botava nós bem longe. No meio do pau caindo. Porque era muita gente. Quem ia ali pro pé do mar, era nós mais velhos. Só os homens e a mulher mais velhos. E aí vocês lembram um pedaço da música aí? Vamos cantar um pouquinho? Vamos tentar. Vamos tentar. Viva! 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 Viva meu São Domingo! Viva! Viva! Eu sou professora Maria do Espírito Santo. Sou pedagoga. Trabalho na Escola Municipal Emanuel há dez anos. Sou filha do José Pereira da Silva Zé Preto, né? E fui também a primeira presidente da associação da comunidade quilombola de Cocalipse. E, ao iniciar esse trabalho na associação, foi um pouco difícil devido a resistência dos próprios moradores, por não querer se identificar como remanescente de escravo. Até porque, no entanto, eles achavam que ser remanescente de quilombo iria voltar ao mesmo sofrimento de antes, a questão da chibata, a questão da exploração do negro. Então foi a partir daí que a gente fez um trabalho, junto com a Fundação Cultural de Palmas, foi também junto com a Secretaria de Cidadania e Justiça, participando de fóruns, participando de reunião fora, em Palmas, Brejim de Nazaré e outras comunidades, trazendo o conhecimento de fora para a comunidade que a gente conseguiu fazer com que o povo se valorizasse como negro. Então foi um trabalho difícil, não foi fácil. Fui eleito como presidente dessa associação, que também fui pegar laço. Foi uma novidade para mim no momento, quando me escolheram como presidente dessa associação. E graças ao entusiasmo, ao empenho, não só meu, porque os companheiros também colaboraram muito, todo mundo que acreditava no meu trabalho, passaram a demonstrar isso, através de ações, através de reunião, através de conscientização do pessoal da comunidade. Bem, o primeiro projeto que a gente conseguiu, através da associação, foi o... a gente participou do primeiro edital do Mestre Duda, 100 anos de frevo, em 2007. Através do Ministério da Cultura, a gente enviou um projeto com a dança do Lindor e fomos contemplados com um prêmio no valor de 10 mil reais, que foi o que deu uma levantada na comunidade, que a partir desse projeto, as pessoas começaram a ter realmente... Acreditar mais, né? Acreditar, a confiar. E esse valor que foi repassado para a associação, ele foi gasto com equipamentos para mobiliar o nosso escritório, que até então a gente... nem escritório a gente tinha, né? Então, a gente conseguiu alugar um ponto, né? Que foi a casa do nosso companheiro professor Zé Carlos, e a gente conseguiu alugar aquele ponto e compramos todos os equipamentos mobiliários para a associação, desde computadores, freezer, fogão, tudo, e a gente conseguiu mobiliar o nosso escritório. Então, com esse projeto, a gente criou, assim, um entusiasmo de participar de mais, de vários outros projetos. Depois desse projeto, a gente conseguiu enviar um projeto à Fundação Cultural do Tocantins, que a gente conseguiu os figurinos para a gente resgatar a cultura da comunidade, que era a dança do Lindor. Com esse projeto, a gente conseguiu 40 figurinos, 20 masculinos e 20 femininos, que hoje está aí, esse figurino branco que vocês estão vendo. E, assim, foi um trabalho cansativo, mas que gerou, assim, uma expectativa boa. Não só para a gente, mas para a comunidade e para todo mundo, porque a partir daí todo mundo passou a confiar e acreditar no trabalho. O outro projeto que a gente conseguiu enviar foi a arte do saber, saberes e fazeres de uma comunidade quilombola, que foi o projeto Aqua, lá de Colômbia. Com esse projeto, a gente conseguiu um valor de 16 mil reais para trabalhar a cultura local, o artesanato, resgatar o artesanato, porque os moradores produzem. Mas aí precisa dar um acabamento, melhorar, fazer toda uma divulgação. Então, com esse projeto, a gente conseguiu fazer esse trabalho de melhorar a qualidade do artesanato local. E o outro projeto também que a gente ficou, assim, muito feliz em ter conseguido foi a nossa Casa de Cultura, né? Que vocês estão vendo aí, através da TE3, empresa transmissora de energia SA, que estava fazendo um trabalho aqui na comunidade. Aliás, passava aqui na comunidade. Então, assim, como a gente viu que eles precisavam fazer esse trabalho e que iria passar na nossa comunidade, não é que a gente fez uma troca. E, ao mesmo tempo, foi. Porque, a partir do momento que eu preciso de uma coisa, eu tenho que me doar para aquela coisa também, né? Então, a gente foi, fez o projeto, a associação, junto com os membros, com o professor Luciano da Fundação Cultural de Palmas, elaboramos um projeto, conseguimos enviar para essa empresa e hoje a gente tem aí a nossa Casa de Cultura, é um espaço maravilhoso, temos o nosso escritório que também está lá na Casa de Cultura, temos, assim, uma cozinha maravilhosa que também já está equipada. Faltam algumas coisas, mas, aos poucos, acredito que a gente vai conseguir. Então, assim, para mim foi um trabalho gratificante, graças a Deus, né? Fiquei por quatro anos na associação e, graças ao apoio que eu tive da minha comunidade, eu tenho certeza que, com esse apoio, a gente só tem a ganhar, né? E quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui expressando um pouco do nosso trabalho, não é só um trabalho meu, mas é um trabalho nosso enquanto... Eu quero saber, assim, o tipo de plantio que vocês plantaram assim que vocês chegaram aqui, que época foi que vocês chegaram? Aqui faço uma história, os plantios daqui que é tudo é diferente agora que naquele tempo, quando dava no meio de dezembro, novembro, a gente estava plantando arroz, leijão, minho, e trabalhando nas terras, já era de fazenda, mas a gente, o povo dava para a gente plantar, a gente cunhia aquelas coisas, muita coisa, né? Todos os tempos, aí daí para cá, agora, como mudou tudo, os investimentos ficam mais difíceis, as terras, acabou, não acabou porque a gente está aqui pegando, mas eu não achei maluco para plantar um pé de nada, assim, né? Seu Domingo também nessa época plantava, né, Domingo? Hoje em dia não mexe mais com roça? Primeiro, eu cheguei aqui no dia... Cheguei aqui pela primeira vez, em 77. Em 77, não, em 76. Em 77, no dia 4 de fevereiro de 77, cheguei com família. Naquela época a gente fazia roça, plantava arroz, plantava milho, plantava fava, plantava feijão, plantava, enfim, plantava tudo, e de tudo dava, de tudo dava. A gente sobreviveu, tinha mais, tinha mais, mas naquele tempo tinha mais fartura do que agora. Tinha mais fartura. Se você chegar na casa dessa, que você encrontava o arroz, encrontava o milho, encrontava o feijão. Da lava mesmo. Da lava, e em todo o cercado tinha mandioca para você sobreviver, tinha de tudo. Agora tudo nos supermercados. Hoje, tem, tem, mas tudo nos supermercados. Mas isso aí não cultiva mais nada assim de plantio? Não. Não. A planta é um pé de uma verdura, não é uma hortazinha. Você mexe com horta, né? Você trabalha com horta. Isso não é mesmo com uma hortazinha ainda. É fraco, mas porque a gente não tem aquela agromia para mexer, a gente mexe por conta, e aí a escultura é difícil, né? Pois é, não tem nem a sua assistência técnica. Tem, não, não. Uma vez eu levei um teclado ali, mas não adiantou nada aqui. Não acou nada. A gente vai perder um plantio ainda, porque quando não é naquele tempo... Mas o que você planta assim é o que mesmo, assim, em termos de horta? É para vender ou é só... É para vender, para comer, quando dá para vender, quando não dá para comer mesmo. Pois é, mas que tipo de hortazinha você planta? É a planta fácil, é o planta de cebola, o planta de giló, o planta de melancia, o planta de guiaba, o planta de machi, o pepí... Você nessa idade, você ainda não dá conta de trabalhar ainda? E graças a Deus. Graças a Deus. A Lin tinha... Eu tinha uns 10 anos, né? O meu tio que foi buscar nós, meu pai veio primeiro, né? E depois ele foi buscar nós. Éramos... Nós somos quatro irmãos. E quando nós chegamos aqui, a dificuldade era muito grande, né? Em termos de transporte, né? As pessoas, para pegar o ônibus, teriam que acordar de madrugada e pegar o ônibus lá nas placas, tá? Aí, quando nós chegamos aqui também no mesmo ano, aconteceu um acidente, né? No caso, a nossa casa era coberta de palha e foi queimada. E também, a maioria das casas aqui do Cocalinho, praticamente quase todas, era de palha e ao redor aqui do patrimônio pegava fogo e aí as pessoas ficavam todas aflitas, né? Tirava as coisas dentro de casa, a gente ia, corria, ia encher aquelas vazias d'água para, caso viesse a acontecer incêndio, a gente apagava. Então, a comunidade ficava que só era fumaça aqui. Mas, assim, todo mundo se ajudava, era mais unido, né? Em termos de dizer assim, tem uma pessoa doente na comunidade, as pessoas todas iam visitar, cada um fazia um remédio, ensinava um remédio. E era bem, assim, bem interessante que todos estavam se ajudando. Aí, após a modernização, né, veio crescer mais, as pessoas ficaram, assim, mais espersas, né, umas a outras, uma tinha que, tem que sair para trabalhar, outras para fazendas. E assim, né, estamos aqui. Tudo mudou, tudo em termos de festa, acabou tudo, né? Porque você sabe que acabou mesmo. Antigamente era diferente, moço, matava era uma vaca, trazia meio mundo de time, e comida aí para todo mundo. Qual era o time mesmo daqui, o fera mesmo, o nome do time? O daqui? Primeiramente começou, era o expressinho, né? Aí, depois, misturou tudo, virou tudo Vila Verde. Porque sempre o principal mesmo era o Vila Verde. O Vila Verde ganhava alguma coisa, sim? O Vila Verde nunca foi para perder, toda vida ele ganhava. Toda vida ele ganhava, olha. Nunca perdeu. Esses troféus aqui, o Vila Verde ganhou, né? Foi. Daqui é que é os troféus de futebol, que nós ganhamos. E a animação naquele tempo era... A animação era São Francisco, era Pontão, era Santa Fé, era Muricilândia, era Pé do Morro, era Araguanã, era Cachorro de Coca, naquele tempo era Cachorro de Coca, agora é Jacilândia, né? Esse pessoal tudo vinha para o festejo. Tudo vinha, tudo, só se não convidasse. Mas se convidasse, vinha. Você vê que vinha, era 10, 12 times, 10, 12, para jogar aí no tempo do festejo. Os índios, era três dias, três dias. E naquele tempo não era, não tinha essa mordominha que tem hoje não, era carregando água de longe, para esse povo todo em banho, aí comer e beber. E nunca faltou. As mulheres. As mulheres daqui, as mais velhas, que hoje em dia não faz mais, não faz mais, que está tudo já.